Cidade FM Dloganários do ano Ano, ano, ano Ano Com 2 metros e 8 centímetros de altura Qual o nome do jogador de futebol mais alto do mundo? A. Christoph van Hout Guarda-redes do Delhi Dynams VC da Índia B. Jan Koller Avançado mais conhecido por jogar no Dortmund Ou C. Peter Crouch Jogador do Stoke City Deixa-me só dizer, Arthur, esconde só a folha que dá para ver Apesar de não vir Mas o Koller jogou no bairro de Munique Se não me engano, atenção a isso Mas é conhecido por jogar no Dortmund Porque eu lembro-me, se não me engano, num porto do bairro de Munique Em que o Jorge Costa Teve que marcar um avançado Se não me engano era o Koller Que era um matelão careca gigantesco Sim, mas ele jogou no Dortmund também Epá, agora daí eu sei conhecido por jogador Tudo bem, são pequenos Na Wikipédia estava ele com o equipamento do Dortmund Está bem, é que vai ser jogado Vou votar no Koller na mesma Porque não conheço o outro e recuso-me a apostar ao Kajos Batáguas Estás errado É o primeiro, é o primeiro, é o primeiro Então era uma rasteira porque não era rasteira De tudo Ah, lá está Foi totalmente isso Agora planeámos A primeira é sempre mais fácil Deia saber Segunda pergunta Eu estou desiludido Como se chama o último especial de stand-up do lendário comediante George Carlin Ah, que caras Tramámos-te You are all diseased B Back in town Ou C It's bad for you Epá, vou votar na B Não tenho a certeza Qual é a B? Back in town Sim Batáguas Novamente estás errado Pá, vou votar Ainda há mais três Aqui a hipótese de remontada Vamos lá então Qual destes jogadores não está nomeado para o prémio da Baltimore de ouro deste ano? Peço desculpa A Robert Lewandowski B Mário Mandzukic Ou C Rafael Varane Não está nomeado Não está Paulo Varane tem que estar Campeão do mundo e da Europa pelo Real Madrid Pronto Lewandowski ou Mandzukic? Mandzukic Mandzukic Ok Estagiário Queiroga Podes levar o Batáguas lá abaixo Porque ele está errado novamente Batáguas Batáguas Nossa Senhora Nossa Senhora Está complicado para ti Mas ok Podem duas Ainda podes E esta aqui vale por dois Não queres Não anda lá Vá lá Mas não estou muito contente Mas a linha Obrigado Bom Duas seguintes Qual não nasceu no mesmo ano que tu? A colheita De 1985 O amor de Deus A Cristiano Ronaldo Sim B Lady Gaga Ou C Bruno Mars Epá Que brincadeira vem a ser esta Pois O Cristiano Ronaldo é claramente a 35 Portanto Há sempre uma que eu sei Estás a perceber? Exato E depois do 50-50 Faz sempre Então não sabes quando é que a Lady Gaga nasceu? Está calado Nem o Bruno Mars Epá O Bruno Mars Epá Vou Lady Gaga Tens a certeza Epá não Epá não Epá não Epá não vá Está certo meu querido Eu sei Eu sei Mas eu não sei Mas eu não sei como é que deixou o Bruno Mars Claro que sei Olha vamos considerar esta Goldor Sim Pode ser Pronto Também não há nada Olha também Essa condescendência Repá não sei Não sei Trate-me como uma pessoa válida Ok Qual destes comediantes portugueses tirou um curso profissional de cozinha? Estar a correr Raspo de parte Toma-se 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 Sem resposta Sem saber as linhas Vim a falar Sim está bem Pronto Isso é Goldor Ah ganhei Toma Ganhaste um ganda agrafador que nós temos ali no nosso escrito Num dos nossos Não sei E um porta-chaves Nossas salas Ainda com o logo antigo Não temos assim grandes prendas para ti Mas olha Goldoro significa que ganhaste isto tudo Ok Incluindo Pita Chagas Freitas Cidade FM Cidade FM